Passando aqui para trazer uma super novidade, nessa segunda e terça-feira, dia 5 e 6 de agosto, vamos ter o podcast 4 Cordas Especial com Alunos. Eu vou bater papo com alunos que tiveram um sonho um dia, de aprender a tocar Kavak Banjo. Fizeram a escolha de estudar comigo através do meu método, da minha plataforma de aulas, e hoje alcançaram o objetivo e já estão tocando. Então vocês vão ouvir a experiência, vão ouvir os desafios, os obstáculos e também como que foi aprender através do meu método e como que é realizar o sonho depois de ter isso como objetivo. Então não perca, é um super convite para você. Eu quero te encontrar lá no meu canal do YouTube, segunda-feira, dia 5, às 20 horas, e terça-feira, dia 6, às 20 horas também. Vamos estar ao vivo conversando com esses alunos, combinado? Então já anota aí na tua agenda e nos encontramos lá.